Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa Bom dia, criança! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aulinha com uma musiquinha. Coloque as mãozinhas para trás. Isso, agora vamos cantar. Onde está minha mãozinha? Ela está aqui. Onde está outra mãozinha? Ela está aqui. Como vai você? Eu vou muito bem. Nós vamos começar a aula. Bom dia! Bom dia, crianças! Crianças, hoje nós vamos aprender um conceito de grosso e fino. Eita! Será que é fácil ou é difícil? Vamos lá, que vai mostrar uns exemplos aqui. Aqui tem um livro. Este livro é grosso ou fino? Grosso, olha só! E este aqui? Fino, tia! Olha só a diferença! Olha só a diferença! Este livro aqui é grosso, tá vendo? E este aqui é fininho, tá vendo? Grosso e fino. Aprenderam? Agora eu vou fazer outra pergunta, se vocês aprenderem. Aqui temos dois pincéis. Noções de grandeza, grosso e fino. Lápis grosso, lápis fino. Tronco da árvore grosso, tronco da árvore fino. Livro grosso, livro fino. Hora da atividade. Qual é o pincel fino? Hora da atividade. Pinte o pincel mais grosso e logo abaixo, pinte o lápis mais fino. Lápis. Talco da árvore. Esperamos o pincel. Lápis. 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 Para a árvore.